Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu sei que existe vida É vida dele aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que Ele vai fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma Teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra tu desistir Mas Ele está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que Ele vai fazer Eu lhe garanto E afirmo hoje pra você Que ainda tem vida aí Vai voltar a viver Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida Existe vida pra tua casa Existe vida pro teu ministério Existe vida aí 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 Existe vida aí